Bom dia para todos vocês. Está começando o programa do canal dos livros apócrifos, o programa DRM Rodrigues, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer. O meu nome é Denilson e vocês estão vendo aqui essa imagem no meu canto esquerdo. Está o Denilson olhando para o meu canto direito, Anut Iarro. Denilson, Anut Iarro, é isso mesmo? Existe uma esposa de Iarro, uma suposta esposa de Iarro? Gente, não. Iarro não tem esposa. Vou falar de novo. Iarro não tem esposa. Iarro não tem esposa. Quem tem esposa é Iavé, que é o Baal. Na verdade, Iavé é o Baal, que na verdade é o Terron. Nossa, que grande complicação, pois é. A Anut Iarro é uma deusa da mitologia judaica. É uma deusa da mitologia judaica. Os Iarrojins, eles não queriam que as pessoas, por causa de guardar, de temor no coração, eles não queriam que o nome de Iarro fosse divulgado para todas as pessoas. E, erroneamente, eles inventaram um montão de nomes, que chama-se Iavé, Elorim, Adonai, El-Shadai, Jeová, Jeová, Yeshua, e aí por diante, né? E o El, né? O Deus El. Todos esses deuses, inclusive esses deuses, foram criados para confundir a sua história, a história da escritura. Nós estamos ouvindo muito falar nas pedras da Suméria, nós estamos ouvindo falar muito na Tartária, nós estamos ouvindo falar sobre os mouros aqui no Brasil, lá na Amazonas. Então, enfim, nós estamos ouvindo muitas histórias antigas, histórias que nós não estávamos acostumados a ouvir. E eles querem causar uma grande confusão na nossa cabeça e na sua cabeça também. Só que, para você entender, aí você vai ter que pesquisar bastante. Vamos passar hoje o básico para vocês. O básico. Gente, Iarro, ele está acima de tudo. Iarro não tem o Iarro pai e a mulher de Iarro, a esposa de Iarro. Porque na cabeça do ser humano, na cabeça, na mente do ser humano, se o pai criou a família, ele também deveria ter uma família. E já há pessoas que falam que ele tinha uma família e essa família foi instituída, aí ele ficou com o filho chamado Iarro, com ele. E a mulher, que é a parte fêmea do pai, a parte que casou com o pai, jurou vingança ao pai, como se fosse um relacionamento humano, quando existe uma divisão de casal e o filho. Ele tem que ir para a justiça, para a justiça determinar com quem fica o filho, se é com o pai ou com a mãe. Essa história fantasiosa criada pelo ser humano, eles acham que o pai, o criador, ele precisa de ter uma definição sexual. Claro, nós chamamos ele masculino, que foi uma linguagem que nós criamos. Mas ele é uma força. Iarro, ele é uma energia, gente. Assim como o mal é uma energia. Para você entender, o mal não tem aparência. Iarro também não tem aparência. Ele é uma energia. A escritura diz que ele era semelhante aos homens. Quem é que diz para você que é isso? Então nós, nós que fomos criados, segundo a Bíblia, a sua imagem e semelhança, nós não podemos afirmar 100% categoricamente que ele pode ser um ser humano, mas ele pode vir da nossa forma. Porque ele criou tudo. E aí tem gente, pessoal, que, por exemplo, os nossos irmãos católicos, que eles ficam pensando que tem cupidos, seres pequenininhos, com a flechinha que taca na pessoa. A pessoa ama. Isso é história. Isso é uma história. Porque os anjos, eu vou falar anjos, gente, porque o nome não é anjo, porque a letra J não existe no hebraico, nem no aramaico, nem no grego. A letra J, ela não existe no hebraico, aramaico, grego, latim. A letra J foi criada especialmente para o Brasil. Para substituir a letra I. Por isso que nós não, não acreditamos no nome de Jesus. Nós, nós não acreditamos no nome de Jesus. Nós não é que nós não acreditamos que um homem tenha feito aquilo que aconteceu lá em Eruxalaim. Um homem fez aquilo. E esse homem, nós sabemos que o nome desse homem se chama Iaruxua. Porque a letra J não existe na língua hebraica. E por que existe o nome Jesus? Porque os gregos, eles conquistaram o povo judeu. Eles conquistaram a nação judia. Eles escravizaram a nação judia. Eles invadiram Eruxalaim. E eles pegaram a cultura dos judeus, dos hebreus, e passaram para a cultura dos gregos. Perdão. Eles roubaram. Eles roubaram a cultura dos hebreus e passaram a cultura dos hebreus para o grego. Por isso que existe essa lama aí. Está vendo aqui? Essa aqui é a Natiarro. Esse aqui sou eu. Essa é a Natiarro. Então, o que acontece, gente? Eles pegaram e criaram essa divindade que era uma mitologia dos hebreus, dos judeus. Era uma mitologia, era uma história contada, inventada pelos judeus. Era uma história inventada pelos judeus. E hoje, com o advanço da internet, e muitas pessoas estão vindo para cá, eles não pesquisam para poder falar. Yahu é o nome mais antigo que se tem conhecimento entre o nome do pai descrito pelos judeus ou pelo povo hebreu. É o nome mais antigo. Aí eles queriam criar uma família... Perdão pelo pigarro, gente. Queriam criar uma família para Yahu, achando que Yahu é igual ao ser humano. Lê do engano, tá, pessoal? Essa função de ter família, ele deu para o homem. Ele transmitiu para a mulher, para que a mulher e o homem pudessem se procriar e encher a terra. E os anjos, pessoal, aqueles que vocês chamam como anjos, eles não podem se acasalar. Anjo com anjo, anjo não... É uma energia, gente. Anjo com anjo não pode se acasalar. Não existe copido. Então, o que os anjos fizeram? Os caídos, os rebeldes. Eles conseguiram, porque eles podem se materializar, ter relação com mulheres. E essas mulheres tiveram filhos na antiguidade. E nós sabemos que o dilúvio aconteceu não foi por causa do homem ter destruído a natureza. Apesar que a ciência já era avançada. A gente pensa que era... Quando a gente olha para trás, era tudo arcaico. Não é isso. Já era tudo avançado. Houve um reset. Então, o que aconteceu? Eles começaram a criar muitos gigantes na terra. Os filhos dos anjos ficaram inumerosos. E eles não tinham mais comida para eles. O que eles estavam comendo? O ser humano. Aquilo que Yaho criou. Então, Yaho... Todos pediram, clamaram ao Yaho. Eu falei, não estava aguentando mais. Porque ele ia matar. Ele ia dizimar o ser humano. O ser humano não existia. Você não existia. Eu não existia. Porque até Noé ia ser papado por eles. Porém, o pai, numa atitude divina, exterminou esses seres. E esses seres, eles têm alma. Eles tinham alma porque eles nasceram aqui na terra. E essas almas passaram a ser espíritos maus. Os espíritos obsessores que você conhece, que se manifestam em algumas igrejas, em alguns lugares. Esses espíritos, eles são espíritos errantes. Eles não são anjos. São espíritos derivados da união entre os gigantes, que são filhos dos anjos, com as mulheres. Os anjos caídos com as mulheres. Bom, demos essa explicação. Agora vamos para Anatiarro. Anatiarro. Olha ela aqui. Anatiarro. Vou aumentar ela aqui. Anatiarro. Essa é Anatiarro. E quem é Anatiarro? O povo hebreu, quando saiu lá do Egito, lá, Tavulã, eles começaram a adorar outros deuses. Dentre os deuses, um deus, o deus dos deuses, que estava acima dos deuses, por isso está escrito lá em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Esse deus aqui, essa deidade chamada Anati, na verdade, ela se transformou em uma esposa, mas não de Arro, de Baalzevu. Baalzevu e Anatiarro, na verdade, são tudo um ser só. É o Terron. A deusa das águas-primas. Parece homem, mas é uma deusa das águas-primas. Então, essa Anatiarro, ela veio para confundir a cabeça do povo hebreu, como se o pai não fosse um homem. como se o pai também não estivesse sozinho. O pai é uma energia. E esse ser também é uma energia. Só que é uma energia do mal. Essa energia é do mal. Anatiarro. Aguarde esse nome. Anatiarro. Quando você vê qualquer camarada falando aqui na internet, ou no YouTube, ou no Telegram, ou na rede vizinha qualquer, o TikTok e companhia, você já vai saber que essa daqui, esse aqui é a Anatiarro. Vamos falar sobre ele? Vamos falar sobre a Anatiarro para você entender quem é a Anatiarro. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho quem é a Anatiarro para você entender quem é a Anatiarro. Vamos lá. Vamos entender aqui. Deixa eu ficar aqui embaixo, pessoal, para você entender. Em 2004, estou lá em cima, lá na ponta, em 2004, o Museu Optiarte criou uma exposição intitulada A Vida do Antigo Egito, um arquivo da família do Vale do Nilo, que contou o casamento religioso de Ananias, um funcionário do templo de Iahu, também conhecido como Iavé. e seu esposa, Tamut, que anteriormente era uma escrava propriedade de um senhor judeu. Mensulão, algumas exposições de datas relacionadas a de 2002 incluem o comentário sobre as semelhanças estruturais entre o judaísmo e a antiga religião egípcia. e com eles facilmente coexistiram-se misturado em uma Enfanitina. Então, o culto dos judeus a... Aqui, o culto dos judeus a Anati e a Ro. O culto dos judeus a Anati e a Ro. Papiros sugerem que, sugerem que, mesmo no exílio, mais além da veneração de uma divindade feminina, existiam os textos que foram escritos por um grupo de judeus que viviam em Efantina, perto da fronteira do Biana. Isso tudo na África, tá, gente? África. Quando vocês ouviram falar sobre Egito, Egito é dentro da África. Então, tudo aconteceu na África. Fronteira cuja religião tem sido descrita como quase idêntica à Idade de Ferro 2 da religião judaica. Os papiros descrevem os judeus como adorando Anati e a Ro. Olha aqui, ó. Ou Anati e a Ro. É descrita como a mulher ou pedra com sorte sagrada de Yavé com aspecto impotasiada do próprio Yavé. A referência, tem umas referências aqui que ele está dando, tá, pessoal? Diversas referências têm levado estudiosos à conclusão que El, quando você ouviu falar assim, o Deus El, El era o original do Deus de Israel. Esse nome Israel, a gente já sabe de que ele é derivado, né? Da deusa Isis, do Deus Ra e do Deus El, né? que o nome que o nome não é o nome do país que recebeu o salvador, recebeu a promessa chamada de Arruxua, chama-se Iarruxurum, cujo nome eles inventaram que esse nome Jacó, esse nome Jacó não existe, o nome do profeta, né, do patriarca, chama-se Iacov, e não Jacó, como todo mundo, mudaram o nome dele, mas não foi para Israel, mudou o nome dele para Iarruxurum, que seria o local que todas as tribos iriam se basear as tribos de Iarruxurum, ou as tribos de Israel que você conhece. Então, El, em vez de Javé, o El era o chefe do pantaneão cananeu, o El, o El, o Deus El, quando você vê Deus El, ele era dos cananeus, com Asherat, Asherat, que é a rainha do céu, olha só a confusão com isso aqui, também era o consorte, a consorte de Baal, e outra dividade que compunha o panteão, com a exceção de Javé, tornou-se edificado como El, a tal ponto que o nome El tornou-se uma palavra genérica, que significa simplesmente Deus, El significa Deus, Asherat, tornou-se consorte de Javé, e primeiramente Javé e Baal coexistiram, Javé e Baal coexistiram, e mais tarde competiram dentro da região popular, então, vou simplificar aqui, Javé e Baal, na verdade, Javé e Baal é a própria união entre Anut, Anut, Yahu com Baal, vocês vão entender, porque eu tenho mais explicações aqui, sobre isso aqui, gente, vamos lá, eu vou lendo, depois eu vou explicar para vocês, deixa eu tirar aqui, que eu dei um, deu um chute aqui, agora vai, agora vai, ó, isso aqui foi um texto tirado, isso aqui é um texto tirado, vocês estão vendo aqui, do chat GPT, tá bom pessoal, vocês podem pesquisar aí na sua casa, não precisa, não preciso enganar aqui, é um texto do chat GPT, que eu peguei alguns estudos do meu amigo Jefferson, obrigado Jefferson, pelo primeiro estudo, e aqui eu fui mais aprofundado no chat GPT, e pedi para o chat GPT, que é a inteligência artificial, para falar um pouco sobre a Nath Arro, olha, ela, a Nath, a Nath Arro é uma figura mística, ou mítica, mensurada, ou mencionada, desculpa, mencionada em textos ugaríticos antigos, originado na cidade de Ugarit, localizada na costa do que hoje se chama Assíria, Ugarit foi um importante centro cultural religioso na Idade do Bronze, e seus textos fornecem valiosas informações, ok? sobre as crenças e práticas religiosas semíticos ocidentais, beleza? Vamos lá para outra parte que ela dizendo, Anath e Arro combina duas divindades, o Anath e o Yarro, sugerindo que o pai Yarro tinha um ser feminino esposa, então, uma deusa guerreira da fertilidade do Pantaneão cananeu e Yarro, ou Yar, uma forma antiga de Iavé, uma forma antiga de Iavé, quem é o Iavé na Bíblia? Você já leu lá sobre o Iavé na Bíblia, o Deus nacional de Israel, o Deus nacional, Iavé é o Deus que as igrejas seguem, é o Deus que os judeus seguem, o Iavé é o Deus que os judeus seguem, mas esse Iavé não é Yarro, esse Iavé não é Yarro, ok? Yarro é um e Iavé é outro Deus, é o Deus que muitas das vezes se passa na Bíblia como o Deus da vingança, o Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, é aquele que diz assim, eu serei com você e vou destruir todo mundo que se levantar contra você, e eles estão vivos até hoje lá naquele país que eles se chamam, eles se denominam Israel, eles podem ver que eles vivem de combate, eles vivem de conflitos, está sempre em conflito, está todo mundo contra eles lá, porque o Deus que eles estão seguindo não é o Deus nosso pai, não é o pai de toda a criação, é outro Deus, e é esse Deus que eu estou falando para você, agora quem é Anath Yarro? Vamos ver quem é Anath Yarro, olha lá, vamos lá que vai dar aqui, funções e características, Anath é frequente descrita como uma deusa guerreira associada à violência e à batalha, Anath ela é descrita como uma deusa guerreira associada à violência e à batalha, está vendo? Como é que quando você vê no Velho Testamento sempre o povo de Israel batalhando, ele diz, pô gente, o povo de Israel matou muita gente, você está doido, gente, e por causa de quem? por causa desse deus que eles achavam que era o pai, mas não era o pai, eles estavam sendo enganados pela deusa Anath Yarro, entendeu pessoal? Ela também está ligada à fertilidade e ao amor, por isso que sexo, orgia, bacanais, essas coisas todas que rolam entre entre as festividades está ligada a esse ser que ele tem prazer nisso. O nosso pai, gente, o nosso pai Yarro, olha só, o nosso pai Yarro, ele criou o homem, o nosso pai criou o homem para ele crescer e se multiplicar, mas sem orgia, pessoal, como se fosse uma coisa natural, o sexo não ia ser animalesco como é feito hoje, então, dessa maneira que está acontecendo, hoje, é uma afronta aquilo que o pai criou, o pai criou as coisas na ordem, na decência, as coisas puras, as coisas limpas e o ser humano enganado por esse Deus estão achando que isso daí é de Deus, Deus criou o amor, Deus criou, entendeu? E aí, a culpa ao pai por ele estão praticando ações que não foi o pai que ordenou que praticasse, então, essa deusa da batalha, ela misturava tanto batalha como fertilidade e amor, então, isso você vê, por isso que você, quando vê o Velho Testamento, você não entende que ali não era o Criador do céu ou da terra e do mar, ali era um ser que estava se passando pelo Criador, a gente chama ele de Terron, que ele pode assumir todas as, todos os tipos de deuses, mas eles dêem o nome para confundir a sua cabeça, mitologia, nas narrativas mitológicas, a Nath é conhecida por sua força e determinação, em um dos mitos ugaríticos, ela ajuda seu irmão Baal, o deus da tempestade em suas batalhas, então, Baal, basicamente, é irmão, Baal é irmão, Baal é irmão, Baal é irmão de, Baal é irmão, Baal é irmão, Dianate, são deuses que você, talvez você já ouviu falar de Baal, que Baal é o deus, Baal, ó, é o deus, de que? Das tempestades, Baal é o deus das tempestades, Denilson, você está dizendo que esse Baal, que não é anjo, gente, preste atenção, não é anjo, não é caído, seja caído, isso é um deus, uma deidade, Denilson, existem vários deuses? Sim, a própria Bíblia fala, mas existe uma hierarquia no meio dessas deidades, primeiro é Iarro, é o que criou tudo, céu, terra e o mar para a gente morar, e segundo existem os deuses que se aliaram às trevas, está bem claro assim para você, e esses deuses que se aliaram às trevas recrutaram os seres da luz que o nosso pai criou, que é o Lúcifer, que é portador da luz, que é o Beuzevu, o Beuzevu era um anjo, o Leviatã, não o bicho, o monstro marinho, mas eram anjos que se tornaram os cinco duques do inferno, então eles foram aliciados por esses deuses do mal, e eles também travam agora uma batalha contra a luz, porque eles não podem voltar mais para a luz, eles estão em trevas, eles não voltam mais para a luz, e Iarro já determinou, todos esses, o Iarro já determinou que ele fará a luz esplandecer sobre todo o abismo, não existirá mais abismo, existirá a luz, e nós fomos criados por quem? Nós fomos criados por Iarro, aí ele bota lá na Bíblia, o Sol, bota o nome de Jeová, de Avé, Iavé, bota o nome de Elohim, El Shaddai, Adonai, bota o nome de Yeshua, bota o nome de Jesus Cristo, Oxalá, bota o nome de todos os deuses que você conhece, está tudo ligado a esses caras aí, Baal, Zevu, e a deusa Aná, Aná-Tiá, porque eles podem se mudar, e dentro dessa hierarquia existe o supremo, o deus do abismo, aquele que controla a força do mal chamado Terron, que nós chamamos ele de Terron, que é a deusa das águas prímivas, que não é um deus, vamos lá, vamos continuar aqui para a gente poder terminar esse vídeo, espero que vocês estejam entendendo, qual é a origem de Iarro, Iarro, Iarro é uma forma mais antiga do nome Iavé, é engano, não é isso, Iarro, gente, não é a forma mais antiga, o que ele quis dizer, que eles queriam denominar Iavé como se fosse Iarro, não é, eles deram um apelido, é como o nome de Iarruxua, você conhece como Jesus, não é, Jesus é Iarruxua? Iarruxua, Jesus não é Iarruxua, Jesus é o impostor, é aquele que pegou a história do Iarruxua, e se, ele se faz passar por Iarruxua, mas ele não é o filho do Altíssimo Iarro, e Jesus, ele é filho do Iavé, Denilson, que confusão, é isso mesmo, é para confundir sua cabeça, mas quem vai te dizer isso, não sou eu, eu não estou aqui para te convencer de nada, eu estou aqui para falar em nome de Iarru Iavé, perdão, em nome de Iarru Iarruxua, e se vai falar o nome disso aí, isso vai ficar na nossa cabeça, Iavé, Jesus, Deus, Elohim, Adonai, El Shaddai, esses nomes todos que você conhece aí, é uma forma para poder te tirar do verdadeiro pai criador do céu e da terra, eles trocaram tudo, gente, eles trocaram o nome do pai, trocaram o povo do pai, é, trocaram o povo do pai, o povo do pai, está dizendo que todo mundo é branquinho, não há nada contra os brancos, mas o primeiro homem que o pai criou, era preto, gente, Adão, Adams, era preto, e aí eles confundem vocês com a história da tábua das sumérias, os caídos, aí já são os caídos que criaram essa história da suméria, do tal do Enki, do Enu, do Enil, essas histórias aí, gente, elas vêm para poder embolar na sua cabeça, só existe um, Iarro, e só existe um filho que Iarro criou, Iarushua, a quem é rei, e ele coroou sobre a criação dele, sobre a terra, qualquer outro aí que você adorar, não tem nada a ver com Iarro, ó, então, o Iavé tornaria o Deus supremo do monoteísmo judaico, então, os judaicos, eles enganaram os Iarrodiens, e colocou o Iavé no lugar de Iarro, Iarro é um, que está acima do Iavé, que você conhece, do El Shaddai, do Adonai, que eles pregam hoje, nas redes sociais, nas igrejas, em tudo quanto é lugar que você conhece, em contextos anteriores, ele era possivelmente um Deus associado a um grupo específico, ou uma região específica, antes de se tornar a divindade principal, eles dizem, que o Deus dele é o verdadeiro, Iarro não está ligado, olha o que eu vou falar, Iarro, nem Iarro, nem Iarro, não está ligado, à exclusividade do povo judeu, ah, mas não está mesmo, e nem a qualquer povo da terra, ele é o pai dos seres humanos, todos os seres humanos, não tem, porque sabe que isso vai criar um egoísmo, vai dizer assim, ah, o meu Deus é o verdadeiro, não, ele é de todos aqueles que o invocam, por isso que eles ficam com raiva, quando nós falamos a verdade para você, nós cremos que o pai, ele é um só para todos, o monoteísmo é Iavé, eventualmente, evolui de uma deidade tribal, para a única divindade do monoteísmo judaico, com a ênfase de particular na justiça da lei, e na aliança do povo de Israel, cultos de diferentes divindades, eram combinados e integrados, esses fenômenos, não é comum, em período de transição cultural e religiosa, especialmente em regiões, com uma grande diversidade de influências culturais, como era o caso da antiga Canaã, Canaã, gente, você não sabe, Canaã é aqui, onde nós estamos morando, a nova Canaã, é o Brasil, o Brasil e as Américas e a nova Canaã, a Nath Arro, agora vamos falar a forma dela, a forma dela é uma energia, ela não tem essa forma humana, como nós falamos, isso aí foi criado pelo homem, ela é uma energia, aqui é a estátua dela que o povo criou, que o povo tem essa necessidade de criar um objeto, para ele visualizar aquilo ali, Iarro, ele não precisa de imagem, Iarro, você não tem a imagem dele, apesar da gente colocar um ser preto, às vezes na foto aqui, mas não é para colocar nada, porque Iarro é uma energia, a maior energia, é aquele que é a luz, em todos esses seres das trevas, Iarro é a luz, aqui foi, eles foram, eles fizeram, imagens na pedra, porque na pedra não tem, no livro pode acabar, eles podem queimar, mas a pedra não, a pedra fica para todo tempo, essa daqui, é a Nath Iarro, né, é, esculpida pelo povo, pelo povo antigo, está vendo aí, e essa daqui, é a imagem da Ia, esse texto que eu peguei, acabei de ler, é da Ia, está bom, espero, que vocês tenham entendido, que esse ser aqui, ele, ela não é esposa do nosso pai Iarro, não tem nada a ver com o nosso pai Iarro, ela é uma divindade, uma deidade, e que junto com o Iavé, junto com o Baalzevú, eles tentaram usurpar, a glória da criação, nós só devemos seguir, ao nosso pai Iarro, hoje às 19 horas, nós estaremos, eu aqui, e você aí, e provavelmente também, o Rafael, vamos falar sobre, as festas juninas, por que que você, por que é que você não deve, né, comemorar festas juninas, você vai, você sabe por que que você comemora as festas juninas, sabe, então hoje à noite, nós vamos falar para você, o que que é essas festas juninas, para você abrir teus olhos, claro, se você quiser naturalmente, tá bom, deixa o seu like, se você chegou aqui até aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, DRM, o canal dos livros apócrifos, e um excelente dia para todos vocês, tchau, tchau. Tchau.